Música Se você crer, todos os seus problemas hoje vão chegar ao fim Pois existe um Deus que o impossível fez em mim E a sua vida também pode transformar Deus vai fazer o impossível na sua vida Pois Ele tem poder e tudo pode fazer O seu poder é sem limites e sem comparação Quando Deus quer agir, nada pode impedir o mover de suas mãos Música Quantas vezes você, meu amigo, já pensou em desistir Os problemas parecem solúveis, não tem motivos pra sorrir A esperança você já perdeu, lágrimas caem do seu olhar Já não tem motivo, forças para conquistar Quero lhe dizer que ainda existe uma saída Se você crer, todos os seus problemas hoje vão chegar ao fim Pois existe um Deus que o impossível fez em mim E a sua vida também pode transformar Deus vai fazer o impossível na sua vida Deus vai fazer o impossível na sua vida Pois Ele tem poder e tudo pode fazer O seu poder é sem limites e sem comparação Quando Deus quer agir, nada pode impedir o mover de suas mãos Deus vai fazer o impossível na sua vida Pois Ele tem poder e tudo pode fazer O seu poder é sem limites e sem comparação Quando Deus quer agir, nada pode impedir o mover de suas mãos E de sua vida Versículo 25 Diz assim o texto sagrado E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos E despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes ia de mal a pior Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou a sua vestimenta Porque dizia, se tão somente tocar, nas suas vestes sararei E logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal Foi assim que ela tocou Jesus, que ela sentiu curada Amém? Levante a sua mão ou a Bíblia Sagrada Fechem os teus olhos e orem dizendo assim, meu Deus Eis aqui a sua palavra Senhor, fala agora ao meu coração Eu preciso ouvir a sua palavra Pois ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante E é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação Estou pronto Senhor, para ouvir a sua palavra Amém? Pode tomar o seu assento, por favor, em nome de Jesus Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus Aleluia Meus amados irmãos, eu sei que vocês conhecem muito bem este texto sagrado E por, talvez, inúmeras vezes, muitas vezes Vocês ouviram pregações, mensagens, baseadas neste texto sagrado Eu quero hoje trazer para vocês Uma palavra vinda do coração de Deus Para os nossos corações A Bíblia Sagrada está falando neste texto Esta mulher, cuja história é narrada Em Marcos, o Evangelho de Jesus A palavra está dizendo que ela sofria muito E ela sofria com uma hemorragia constante Vazava-lhe gradualmente o sangue E esta mulher estava ficando cada vez mais debilitada Ela estava perdendo pouco aos poucos A sua vida A Bíblia Sagrada diz Que ela gastou todos os seus haveres O seu dinheiro Com a medicina da época E por nada E por nada Ela pudera ser curada Aliás A palavra está dizendo Que por mais que elas se esforçassem Buscando a sua cura Ela ia de mal a pior Ela só encontrou o seu milagre em Jesus Cristo Agora meus amados irmãos Esta mulher Ela teve De encarar Vencer Algumas barreiras O milagre não veio para ela Assim como se diz De mão beijada não Ela enfrentou Barreiras Ela enfrentou desafios Ela enfrentou Obstáculo A trajetória Até ela encontrar O seu milagre Não foi fácil Foi uma trajetória Árdua Foi uma caminhada Árdua Ela teve De vencer Barreiras Uma Após outra E eu quero analisar Com vocês A trajetória Desta mulher Até ela Alcançar O seu milagre A bíblia diz Que ela estava morrendo Aos poucos Era uma Hemorragia Constante E ela já havia Buscado Todos os recursos Humanos E todos Haviam falhado E ela havia já Gastado Todo o seu dinheiro Com a medicina Da época Mas ela ouviu Falar De Jesus Ela ouviu Falar Dos feitos De Jesus Ela ouviu Falar Dos milagres De Jesus Ela ouviu Falar Das maravilhas De Jesus E ao ouvir Falar Das maravilhas Dos milagres De Jesus Ela colocou No seu coração Um desejo De ir Ter com Jesus Para alcançar Também O seu milagre Mas como Ela ia ter Com Jesus Ela estava Debilitada Ela estava Doente Ela estava Morrendo Vazava Alegrado Aumente O sangue Ela estava Perdendo A sua vida Quais foram As barreiras Que esta mulher Enfrentou Para chegar Diante de Jesus E receber O seu milagre Primeira barreira Que ela enfrentou Jogou Por terra Deixou Para trás E avançou Em busca Do seu milagre A sua Fragilidade Física Diga comigo A sua Fragilidade Física Devido A sua Enfermidade Esta mulher Ela estava Fisicamente Debilitada Ela estava Fisicamente Fragilizada Ela estava Fisicamente Enfraquecida Meus amados Irmãos Nós também Eventualmente Nos deparamos Com alguns Problemas Carência Deficiência Em algumas Áreas De nossas Vidas Todo ser humano Tem suas Fragilidades Tem suas Fraquezas E suas Limitações E se nós Ficarmos Parados Diante De nossas Fraquezas Diante De nossas Debilidades Fragilidades Nós Nunca Vamos Romper E chegar No lugar Do milagre É preciso Que você Tenha Disposição De romper Essas barreiras A mulher A mulher Mesmo Fragilizada Fracassada Mesmo Debilitada Devido a sua Doença Ela tem Este problema Como uma Barreira Na sua Frente Para Impedi-la De chegar No lugar Do seu Milagre Mas Ela Enfrenta Esta Fragilidade Física Ela Joga Por terra Esta Barreira E ela Avança Em busca Do seu Milagre Ela Vai Ela Vai Ela Vai Em busca Do seu Milagre Há Muitas Pessoas Que estão Paradas Diante De suas Fragilidades Físicas Há Muitas Pessoas Que estão Paradas Diante De suas Fraquezas Diante De suas Fragilidades São Barreiras Que faz Um Bloqueio Entre Você E o Seu Sucesso Entre Você E Jesus Entre Você E o Seu Milagre Esta Mulher Ela Estava Assim Fragilizada Fisicamente Enfraquecida Mas Ela Levanta A Cabeça E Ela Diz Eu Vou Lá Eu Vou Atrás Do Meu Milagre Eu Vou Atrás Da Minha Vitória Eu Vou Atrás Do Meu Alvo Eu Vou Atrás Do Meu Milagre Aleluia Aleluia E Ela Ela Rompe Esta Barreira Deixando Para Atrás Mas A Segunda Barreira Que Esta Mulher Enfrenta Vence E Deixa Para Atrás É A Barreira Chamada Preconceito Da Sociedade Judaica Aquela Mulher Sofria Um Preconceito Da Sociedade Judaica Ela Era Obrigada A Viver Isolada Totalmente Afastada Do Convívio Familiar E Do Convívio Social Pois Ela Era Considerada Imunda Isto Significava Mais Um Obstáculo Mais Uma Barreira No Seu Caminho No